E aí, mais uma balsa despachada com destino Aikidos Peru, balsa de milho e calçados grandênio, destino Aikidos, balsa devidamente com a mercadoria toda despachada. Aí vocês podem ver o carregamento da Hermasa, é um projeto de fertilizantes que já tem algum tempo. A balsa vai embora com exportação e volta com fertilizante, é a famosa logística reversa. Valeu! 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 Tchau! 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 Tchau!